Sim. Parabéns para você! É o seu dia hoje! Obrigada! Fala alguma coisa aí sobre o seu dia. Ai menino, eu ia ensaio agora. Eu já ia fazer isso. Eu já ia fazer. Eu estou sem... Eu preciso me preparar. Tá, já está preparando. Vai, fala. Não. Fala muito obrigada, seus irmãos. Obrigada, suas irmãs. É, fala mais coisa. Mostra que você ganhou floral pra ficar calminha, de linfana. Ela vai ficar bem calma. Pelo dia dela. Ela mandou de presente pra gente da enfermagem. Quanto ela é importante. Parabéns pra essa que é a Flavinha da C. Ferreira, maravilhosa, nasceu dia hoje, hein? Discurso, por favor. Muito feliz, porque como é essa data hoje, não é muito importante, porque aqui, na verdade, eu cheguei o meu primeiro clube. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Conforme a tua necessidade real e a tua disponibilidade financeira e suas motivações e objetivos, tá bom? Eu vou marcar o arroba aqui do doutor Pedro. Eu vou marcar o arroba aqui do doutor Pedro. Eu vou marcar o arroba aqui do doutor Pedro. Eu vou marcar o arroba aqui do doutor Pedro. Eu vou marcar o barba aqui do doutor Pedro.